No dia a dia do serviço público, muitas vezes nos deparamos com a necessidade do pagamento de pequenas despesas ou de despesas urgentes e inadiáveis. Para isso, o ordenador de despesas pode recorrer ao suprimento de fundos. No TJRN, a regulamentação é dada pela portaria 336-2013. O servidor indicado pelo gestor pode utilizar até dois suprimentos de fundos. Para ser indicado, o servidor deve estar em dia com a prestação de contas. Se for responsável pelo almoxarifado ou pelo setor de patrimônio, não pode ser indicado. O recurso pode ser usado na impressão de banners, cópias de chave, fotocópias de documentos, pequenos reparos e na falta de veículo para despesas com deslocamento, por exemplo. Lembrando que o suprimento de fundos não pode ser usado para compras de material permanente ou que conste no estoque ou patrimônio da instituição, nem para produtos e serviços já contratados. Essas são as principais situações, mas diversas outras podem ocorrer no dia a dia do serviço público. Na dúvida, consulte a portaria do TJRN ou ligue para a Secretaria de Controle Interno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto